É isso aí, vou tocar Luz a Brilhar, o clipe que lançou esse tempo atrás. Será que um dia a gente vai se encontrar num outro lugar, bem melhor? Será que um dia tudo isso vai passar e eu vou te levar pra conhecer o meu mundo? Quero estar com você até o dia amanhecer Quero estar com você quando raiar o sol Na escuridão você é o meu farol E eu olho pra lua e vejo o seu olhar É o que me faz imaginar uma noite que é dia E as estrelas vão brilhar nesse céu azul Vou voar por cima de nós dois Quero estar com você até o dia amanhecer Quero estar com você quando raiar o sol Na escuridão você é o meu farol